Música Nasci pra te amar Compositor Paulo Adriano Uma canção de amor Pra falar desse fervor Que eu sinto quando eu te vejo Fico louco de desejo Com você encontrei razão Para a paz no meu coração Estou cheio de paixão Queimando como um vulcão De amor De amor Quando essa música tocar no rádio Você irá se emocionar E eu vou aproveitar E começar a falar Te quero dentro do meu peito Venha fazer parte da minha vida Preciso outra vez te beijar Minha querida Com você tudo fica perfeito Já te amo e não tem mais jeito Eu duvido alguém duvidar Que eu nasci pra te amar Uma canção de amor Pra falar desse fervor Que eu sinto quando eu te vejo Fico louco de desejo Com você encontrei razão Para a paz no meu coração Estou cheio de paixão Queimando como um vulcão Queimando como um vulcão De amor De amor Quando essa música tocar no rádio Você irá se emocionar E eu vou aproveitar E começar a falar Te quero dentro do meu peito Venha fazer parte da minha vida Preciso outra vez te beijar Minha querida Com você tudo fica perfeita Com você tudo fica perfeito Já te amo e não tem mais jeito Eu duvido alguém duvidar Que eu nasci pra te amar Te quero dentro do meu peito Eu te quero Preciso outra vez te beijar Minha querida Com você tudo fica perfeito Já te amo e não tem mais jeito Eu duvido alguém duvidar Que eu nasci pra te amar Uma canção de amor